Oi turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é de Geografia e nós vamos usar o livro. Eu preciso que você abra o livro na página 30 e dê uma lida no texto sobre a divisão regional do Brasil. Tudo bem? Hoje nós vamos terminar o nosso livro de Geografia, mas você deve guardá-lo com muita atenção, porque nas próximas semanas nós faremos exercícios no caderno com consulta no livro, então você precisa saber aonde ele vai estar, tá bom? Então vamos lá, página 30. Muito bem, aqui na página 30 você tem um texto que vai falar das divisões regionais do Brasil com o passar do tempo. O Brasil é um país que foi dividido para melhor administração em 27 unidades federativas. E essas unidades federativas foram reagrupadas em regiões. Atualmente nós temos cinco grandes regiões. A região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Essas regiões agrupam estados de acordo com semelhanças quanto ao clima, a vegetação, a ocupação da população e a economia. A partir do segundo trimestre nós vamos poder estudar cada uma dessas regiões em maior detalhe, tudo bem? Mas aqui na página 30 a gente ainda vai ver essa divisão de um modo geral. E você tem também três imagens aí. São mapas do Brasil com divisões regionais em diferentes épocas. Você tem um mapa que mostra a divisão em 1940, outro em 1960 e o outro atualmente. Você vai perceber que em alguns mapas tem estados que ainda não eram estados, eles eram territórios. Vai ver também que tem estados que existem hoje em dia que não existiam antes. Eles resultaram da divisão de um estado em outros dois. E você vai ver que os nomes de algumas regiões foram mudando com o passar do tempo. Bem como que os agrupamentos também foram modificando. Os estados foram deixando de pertencer a uma região e passando a pertencer a outra. Agora, tudo bem? Leia e observe todas essas imagens com bastante atenção para a gente poder ir para a página 31 resolver os exercícios. Vamos lá? Aqui na página 31 você vai responder algumas questões. A primeira delas quer saber do que se trata o texto. Então, qual é o tema desse texto? Qual é o assunto central sobre o que o texto fala? Na 2 você vai dizer para mim, lá no texto, quais são as expressões que indicam a passagem do tempo. Como é que o autor mostra no texto que palavras ele usa mostrando que o tempo foi passando? Depois, no exercício 3, você tem o destaque da região nordeste naqueles três mapas que você viu na página 30. Então, você tem aí ampliado mostrando apenas os estados que faziam ou que fazem atualmente parte da região chamada nordeste. E aí você vai responder o que essa sequência de mapas indica, que a gente acabou de conversar. Depois você vai completar um quadro escrevendo as siglas dos estados que compunham e que compõem atualmente a região nordeste em cada espacinho direitinho. E se você não lembra quais são as siglas, volta lá no mapa que você vai conseguir pesquisar, tá bom? Lembra quando a gente faz volta e revira? Você pode voltar e revirar seu livro em busca das respostas, sim. E por último, é o exercício C que você vai fazer lá nas páginas finais do livro. Dá uma olhada aonde é que você parou, naquelas páginas que são só linhas e você vai poder fazer esse texto que a letra C está pedindo. Ele quer que você produza um texto citando que mudanças ocorreram na configuração da região nordeste ao longo do tempo. Então você vai observando esse mapa e vai produzir um texto dizendo o que mudou de um mapa para outro. Que estados entraram ou saíram dessa região, se ela era maior e ficou menor ou o contrário. Você vai construir o seu texto, não esquece de dar um título. E lembra que toda vez que a gente usa aquelas páginas, nós colocamos primeiro de tudo SP com a data. Essa lição é do dia 12 de maio. E aí a gente põe o número da página. Então você vai pôr SP, 12 barra 05 barra 2020, P ponto 31, letra C. Só depois faz o título e constrói o seu texto. Tudo bem? Então vamos lá. Só por curiosidade, só para você ter certeza de que as três divisões que nós vimos na página 30 não foram as únicas que o nosso país já teve. Aqui no Atlas Geográfico, na página 34, você tem quatro outros exemplos de divisões regionais. Em 1945, em 1950, 1970 e 1980. Você vai perceber que, do mesmo modo que eu conversei com vocês, também tem alguns estados que ainda eram territórios. Vai perceber que alguns deles mantiveram o mesmo nome quando se tornaram estados, outros não. Outros adotaram um nome diferente. Vai perceber que, em 1945, havia mais regiões do que nós temos hoje em dia e todas as mudanças que foram acontecendo no decorrer do tempo. Tá bom, amores? Então vamos lá. E para terminar a nossa aula de hoje, eu vou dizer para vocês que no dia 13, eu vou postar a correção dessa lição. Você precisa corrigir com muita atenção. Lembre que, do mesmo jeito que a gente faz a correção em sala de aula, a sua resposta não precisa ser exatamente igual à resposta da lousa. Mas ela tem que falar sobre o mesmo tema, tem que ter o mesmo conteúdo. Não precisa estar escrito igualzinho, mas tem que falar da mesma coisa. Tudo bem? E a letra C do último exercício, ela não vai ter uma correção porque é pessoal. Mas eu posso pôr um modelinho para vocês. Tá bom? Só para vocês confrontarem e olharem se esqueceram de alguma informação importante. Ok, turma? Então, por hoje é só. Um beijo grande e até a nossa próxima aula de geografia. Tchau!